Preguiçosa que ela passou há um ano a não trabalhar na sexta, fazer uma grevezinha para dizer que vai mostrar o problema que o mundo está vivendo. Aí começou só ela. Aí passou a ser duas pessoas, três pessoas, oito pessoas e na sexta-feira em 136 cidades do mundo tinham mais de 4 milhões de pessoas reunidas por causa dessa histérica. Não é por causa da histérica? É, por causa da histérica. Ela liderando. Ontem ela fez um discurso lá nessa assembleia que está tendo, não nessa da ONU, mas uma paralela que está tendo. E aí o mundo, o mundo e os jornalistas. Jornalistas gostam de muita porcaria. Eles adoraram aquela crise de histéria daquela moça. Ela sabe que está precisando de quem sabe quem? Ela está precisando de um homem. Ela é uma adolescente de 16 anos que sabe. E você com 16 anos, você nunca tem beijado, não? Mas não tem nada a ver. Tem, precisa. Ela está voltada. Gustavo, pegue a atenção, Gustavo. Não tem a menor noção você falar que o problema é de uma adolescente que tem uma causa, que ela está envolvida. Se ela também não gosta de homem, que ela pega uma mulher, se ela for lésbica, que pega uma mulher, ela está precisando de sexo. De sexo. Meu Deus, ela é uma adolescente sem noção. Não, ela é uma histérica. Ela é uma mal amada. Então vamos levar os extremos, né? Não vamos. Vamos para os extremos. Sabe por quê? Porque qual o problema mundial que está tendo? Tem que ser agora. Tem que ser agora o quê, minha filha? Vá fumar sua baseada no Zinho de volta lá da Suécia. Vá fumar sua maconha lá da Suécia. Ela foi indicada a Nobel da Paz. Problema de 15 anos. Os pais delas abdicaram do trabalho que eles...